Olá povo de Deus, segunda-feira da vigésima sexta semana do Tempo Comum, 28 de setembro de 2020. Nossa leitura de hoje é a partir de Jó 1, de 6 a 22 e de Lucas 9, 46 e 50. Nesta semana vamos entrar em contato com o livro de Jó que faz parte da coleção dos livros sapienciais da Bíblia. Essa coleção é formada por Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico, sendo que esses dois últimos só os encontramos na Bíblia Católica. Hoje é bastante consensual que a lenda de Jó tem duas narrativas bem distintas, chegando mesmo a se constituir em dois Jó. Há um Jó da parte mais antiga que é a moldura do livro, composta pelos capítulos 1 e 2 até o versículo 13 e do capítulo 42, versículo 17 a 17. Aqui está a parte mais antiga, um conto que pode ter sua origem por volta do ano 1000 a.C., porém, do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 6, praticamente é outro Jó, escrito já depois do exílio por volta do ano 400 a.C. A lenda mesmo traz a história que comporta um retrato de Jó com duas séries de provações até a chegada de três amigos que vêm visitá-lo, consolá-lo, confortá-lo. Capítulos 1 e 2 e o final feliz descrito no capítulo 42, de 7 a 17. A tese dos dois Jó é facilmente comprovada. O Jó da moldura é paciente e Deus o recompensa. E o Jó do núcleo é impaciente e duramente vai aprender de que a Deus não se perde conta. É claro que o Jó que ficou mais popular é o da moldura, que retrata a lenda mais antiga. Por isso, acostumou-se dizer, é preciso ter a paciência de Jó, quando a situação é de forte irritabilidade. O trecho de hoje salta o retrato de Jó presente nos primeiros seis versículos do livro e vai direto para a primeira série de tentações. Já desde o início se percebe que se trata de uma lenda contada oralmente na base de uma história didática, até catequética. Começa assim, um dia em que os filhos de Deus se apresentavam diante do Senhor, o acusador Satanás foi também junto com eles. O Senhor disse-lhe, de onde vens tu? Satanás respondeu, venho de dar uma volta ao mundo e percorrer o todo. O Senhor disse-lhe, reparaste no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se afasta do mal. E Satanás respondeu ao Senhor, porventura, Jó teme a Deus desinteressadamente? Não rodeaste tu com uma cerca protetora a sua pessoa, a sua casa, os seus bens? Abençoaste o trabalho das suas mãos e os seus rebanhos cobrem toda a região? Mas se estenderes a tua mão e tocares nos seus bens, verás que te amaldiçoará mesmo na tua frente. Então o Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui deixo em teu poder, mas não estendas a tua mão contra a sua pessoa. E Satanás saiu da presença do Senhor. A partir daí, Satanás vai despojar Jó de todos os seus bens, tirando dele até seus sete filhos e três filhas. Diante disso, Jó levantou-se, rasgou-se as vestes, raspou a cabeça. E depois, prostrado por terra em adoração, disse Saí nu do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não cometeu pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma insensatez. Esse é o Jó paciente, temente a Deus, que há tantos inspirou ao longo dos anos. Essa fé inabalável serve de modelo para todos os que querem purificar sua fé, seja na abundância, como era a vida de Jó, seja na penúria, como está agora, depois das tentações de Satanás. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a experiência de Jó. Lucas 9, 46, 50. Mesmo depois de terem vivido com Jesus e o acompanhado em suas jornadas missionárias, os discípulos ainda não entenderam bem a proposta do seguimento de Jesus. O texto de Jó narra, o texto de hoje, melhor dizendo, narra que veio ao pensamento dos discípulos. Qual deles seria o maior? Mas Jesus, que perscruta nossos pensamentos, conhecendo essa questão dos discípulos, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes, quem acolher esse menino em meu nome é a mim que acolhe. E quem acolher a mim acolhe aquele que me enviou. Pois quem for o mais pequeno dentre vós, esse é que é o grande. Como explica bem o biblista jesuíta, padre Jaldemir Vitório, os discípulos de Jesus tardaram em perceber que o reino pertence aos pobres, aos famintos, aos pequeninos, e que estes são os grandes do reino, exatamente por serem desprovidos de poder e de manias de grandeza. Sabemos que as crianças eram absolutamente desprovidas de consideração no mundo dos adultos da época de Jesus. Portanto, esse menino colocado no meio deles era o retrato exato de todos os pequeninos desprezados pela sociedade judaica, que descarta os pobres, enfermos, mulheres, crianças. Os discípulos de Jesus terão de aprender que no reino haverá sim uma inversão dessa sociedade discriminadora e excludente. Lá, os pequeninos serão os grandes. Portanto, aí está o caminho para entrar no reino, despojar-se de tudo e fazer-se pequeno e servidor dos pequenos, pautando sua vida pela total dependência de Deus, assim como o fez Jó. Depois disso, nosso trecho de hoje ainda apresenta outra questão. João tomou a palavra e disse, Mestre, vimos alguém expulsar os demônios em teu nome e impedimos-no porque ele não te segue juntamente conosco. Jesus disse-lhe, não o impeçais, pois quem não é contra vós é por vós. Profundamente atual esse pensamento de Jesus para uma sociedade como a nossa, que prega a intolerância religiosa e discrimina a todos os que não seguem nossas cartilhas e nem rezam nos nossos catecismos. Marcos Vinícius de Sousa Nunes, mestre em filosofia da educação pela Universidade de Santa Catarina, num brilhante artigo, nos mostra o perigo que vivemos na nossa sociedade intolerante atual. Dizendo, O uso do termo cristofobia no discurso do presidente capitão durante um vídeo gravado para abertura da 75ª Assembleia Geral da ONU é chocante por vários motivos. O ataque à laicidade do Estado é o mais aparente. Estado laico não é Estado irreligioso ou antirreligioso. Ao contrário, verdadeira laicidade garante liberdade de palavra e até empodera aqueles que vivem uma religião qualquer ou religião nenhuma. Laicidade é condição de que uma concepção ideológica da religião não se imponha, transformando a experiência de fé num culto de Estado ou aparelhando a máquina com diversos conversões mesquinhas de morais autoritárias pseudo-religiosas. Junto com o grupo mais fundamentalista do governo, o presidente capitão tem ameaçado a estabilidade desse delicado equilíbrio da sociedade brasileira. Infelizmente, o faz contando com a ajuda de, entre aspas, sacerdotes de diferentes grupos que emprestam sua voz à falsificação da fé em vista dos ganhos econômicos e dos projetos de poder os mais aberrantes. E conclui, talvez haja uma certa cristofobia, já que o Cristo que o capitão desconhece é queimado vivo no Pantanal e na Amazônia. É assassinado a sangue frio nas ruas da cidade. É entregue à morte pela fome, pela falta de recursos, de atendimento de saúde, de moradia digna e de educação. Verdadeiramente, como disse o padre Júlio Lancelotti, nosso Deus não está acima de tudo, pois ele está no meio de nós. Um beijo no seu coração.